Gravação feita no dia 15 de novembro de 2018 Numa quinta-feira, por volta das 16 horas e 5 minutos Minha cirurgia que eu fiz no dia 9 de novembro de 2018 Levou 5 pontos Tirando o liboma Agora eu vou dar por encerrado esta gravação Ok? Até mais Tchau Tchau Tchau